Fala galera, bem-vindos de volta aí a nossa análise on-chain semanal e no vídeo de hoje já vou começar com uma previsão. Olha aí hein, quem deixar o like e assistir o vídeo até o final vai melhorar os seus trades nessas próximas semanas, sabe por quê? Você acha que é por quê? Porque eu sou a mãe de Iná, é isso? Não, é porque eu tenho uma surpresa para vocês, no final do vídeo eu vou mostrar um indicador que todo mercado financeiro usa, mas incrivelmente o pessoal aí do criptomercado acaba negligenciando ele um pouco de lado, não pense que é um indicador que vocês nunca ouviram falar porque vocês já ouviram, mas eu vou guardar como segredo aí, então assista até o final do vídeo, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer análise on-chain usando a Coinmetrics, a Coinmetrics é um dos sites pioneiros na análise on-chain, em fazer métricas com a análise on-chain e eu vou mostrar uma maneira que assim, em 5 minutos você já pode ali, em mais de 40 criptoativos, você pode já tirar informações para saber como está a saúde da rede e você não vai mais investir o seu dinheiro errado, certo pessoal? Então eu vou mostrar tudo isso para vocês, vou mostrar também as informações do relatório da Glassnode, tudo isso a seguir. Esse aqui pessoal é o site da Coinmetrics, tá? Coinmetrics.io, vocês vão clicar aqui em Use Our Data, tá vendo? Tão simples quanto isso, aqui vocês vão ter dois botões extremamente importantes que são esses dois aqui, os assets, onde você vai escolher qual criptoativo você tem interesse, então tem aqui mais de 40 criptoativos que você pode buscar informações dele antes de fazer os seus investimentos, isso é importante pessoal para trades, é importante para você poder capitalizar da forma correta, ver se a rede que você está usando ela está tendo um bom uso, se os números estão bullish ou não estão, tá bom? Então se você entrar aqui e olhar as métricas e não estiverem bullish, você tem que tomar cuidado com seus trades nessa rede. Basicamente é isso e é dessa forma simples que se usa a análise on-chain, tá bom? Então, quais as três métricas que vocês têm que sempre ficar de olho aí galera, tá? Eu vou usar o Bitcoin como exemplo, e aí a primeira que vocês têm que olhar é ver a mineração. Como que está a galera que trabalha no mercado? O pessoal está trabalhando, está fazendo bem, então eu uso aqui o Min Hash Rate, tá? Quero saber como que estão os mineradores da rede. Ele está colocando os dois aqui, eu vou desclicar o Price, só para ele deixar só o Hash Rate, tá? Então o que a gente observa aí do Hash Rate? A gente observa que basicamente ele teve até a sua subida, até o Time High, então percebam, 4, 5, 10, 11 de maio, é totalmente conectado, né? E depois começou a vir a grande queda, só que agora nós estamos passando por uma recuperação, tá? Essa semana ainda foi uma semana de recuperação, porém ainda não chegamos ainda na nossa Time High, que ocorreu em maio, tá bom? Essa é uma métrica que tem que sempre cuidar. Depois, qual é a segunda métrica? A segunda métrica que vocês vão olhar, basicamente são os endereços ativos, ou seja, quais são as carteiras que estão usando Bitcoin, tá bom? Então vocês vão aqui, colocam carteiras ativas, vou fechar aqui, vou tirar o Hash Rate só para a gente olhar só as carteiras ativas, tá vendo? E percebam que também, da mesma forma, ela responde ao processo do Price Action, né? Veja que também 10, 11 de maio deu um pico, a gente também teve um pico lá em dezembro, tá vendo? E acontece que o quê? A curto prazo, agora, nós temos observado que estava se recuperando, né? Eu vim falando com isso de vocês de junho, só que depois nós estamos observando o quê? Uma pequena queda agora, ó. No mês de setembro, lembra? A gente falou, o mês de setembro sempre é complicado, etc. Mas, quando você afasta isso e tenta olhar a longo prazo, veja que se você colocar a média de sete dias, você já elimina o ruído, né? Você elimina o ruído do final de semana, né? Que tem menos atividade mesmo. Então percebam que, ó, parece que ela está vindo buscar o fundo dela aqui, ó. Então, nós já estamos aí numa taxa de crescimento acontecendo, tá bom? E, se você afasta um pouco mais isso, veja só, vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Se vocês olham 30 dias, ó, perceba que 30 dias nós temos uma linha de base aqui, ó, que ela parece que já tocou essa linha de base e está subindo. E, se você coloca a média de 90 dias, ó, parece que está formando um fundo aqui também, tá certo, pessoal? E, olha, essa reta aqui vem lá desde 2013, tá bom? Então, só no muito longo prazo, que seria 200 dias, que ainda não formou esse fundo aqui, que talvez seja aí o momento do bear market, tá bom, galera? Então, essas duas vocês têm que sempre olhar, então veja, ó, hash rate via velocidade da rede, número de carteiras ativas, pô, quem é que está usando, né? E, basicamente, essas duas e aí o número de transações, tá? O número de transações que estão sendo feitas na rede. Está sendo muito utilizada a rede? Não está sendo muito utilizada a rede? Então, você vai olhar essa métrica aqui, tá bom? Vou tirar as médias aqui, só para a gente observar isso também, ó, tá vendo? O pico aqui em dezembro, aqui também em janeiro, tá? E depois veio caindo, ó, tá vendo? Então, a gente ainda, a curto prazo, observem aqui, que a gente tem observado uma queda. Então, a gente observou uma queda de, aproximadamente, nessa última semana, de 1,5% no número de transações e 1,4% no número de carteiras. Então, aquele silêncio que eu já comentei com vocês em outros vídeos, continua acontecendo. A gente continua observando esse silêncio aí, tá bom? Mas vejam aqui, ó, que da mesma forma que eu mostrei para vocês ali, quando você coloca as médias, você percebe que parece ser um ruído, que vai acabar nos próximos dias, esperamos, né? E, veja aqui, 30 dias já começa a parecer que já formou o fundo. Então, quando a gente vai para as médias mais longas, ó, por exemplo, 90 dias, parece que já está formando um fundo e que vai impulsionar o número de transações aí logo a seguir, tá? Basicamente é isso. E aí, se você quiser fazer com outra moeda, é a mesma coisa, ó. Então, eu vou só desclicar aqui, ó, o Bitcoin e agora eu falo, agora eu quero fazer o Ethereum. Então, a mesma coisa, pessoal, ó, vou começar primeiro com o Hashrate, tá? Então, Hashrate, como que está? O Hashrate dele está ótimo, né? A Ethereum bateu de novo, nova, all-time high, eu venho falando disso para vocês também nos nossos vídeos sobre análise on-chain, tá certo? E não foi diferente, essa semana continua crescendo, tá? Onde que ela está perdendo muito é, basicamente, no número de endereços. Então, veja que nós estamos com uma queda aí, desde o time high, eles não conseguiram retomar, diferente do Bitcoin que mostrou uma pequena retomada. Se você muda também para o de sete dias, tá vendo, ó, ele ainda continua em queda, tá bom? Esse é o número de endereços aí, tá bom? De carteiras, né? Vamos olhar em 30 dias também, ó, mesma coisa, tá vendo? A gente ainda continuou observando que está caindo. E essa mesma coisa que eu estou falando para vocês, também vocês vão conseguir ver aí no número de transações. Então, esses três, rapidamente, veja como vocês conseguem rapidamente ver o que está acontecendo, tá? A mesma coisa aqui, ó, nós tivemos lá, all-time high, né? E depois começou a cair e a gente, mesmo quando joga as médias, a gente ainda vê que a Ethereum aí, ó, a rede Ethereum está buscando um fundo que ela ainda não encontrou, tá bom? E as baleias, será que elas estão acumulando Bitcoin? Pois, galera, tá todo mundo passou essa semana acumulando Bitcoin. As sardinhas acumularam, institucional também acumulou e as baleias também acumularam, tá? Aqui, como eu já falei para vocês, ó, vocês têm as baleias azuis, que é mais de 10 mil Bitcoins. Eu nunca acompanho elas porque não acho que elas fazem um movimento muito inteligente, é um hold de muito longo prazo, tá? Então, o bom que eu acho interessante é acompanhar as baleias, né? De mil a 10 mil Bitcoins, tá? E observem que, olha só, conforme o preço caiu, elas fizeram o quê? Vieram acumulando Bitcoin. Então, elas saíram de 5,25 milhões para 5,32 milhões de Bitcoins. Tudo na mão das baleias, tá bom? E a gente vê que é uma tendência também a curto prazo, tá? Percebam que elas acumulam assim, ó. E aí, quando chegou aqui a curto prazo a 44 mil dólares, elas começaram a despejar no mercado, né? Quando o mercado com a força compradora não está muito forte, elas se sentem à vontade para fazer os dumps, tá bom? Mas, vejam que nós aqui também, as sardinhas, tá vendo? As sardinhas também continuam comprando, tá bom? A gente vê uma tendência aí a longo prazo das sardinhas comprando Bitcoin, tá bom? E aí, a mais a curto prazo, vendendo também. Então, monitorar o fluxo dos Bitcoins também é importante. Eu mostrei para vocês também aqui, ó, o institucional. O institucional também vem acumulando Bitcoin durante anos aí, dois anos acumulando Bitcoin. Quando chegou na alta, um pouco antes da alta, aí eles se desinteressaram um pouco, chegaram em 820 mil Bitcoins, tá bom? Só que, quando você olha a curto prazo, vejam que nesse mês aqui, eles aí voltaram a acumular, saíram de 807 mil para 810 mil Bitcoins. Então, sempre olhar aquelas três métricas, depois, tentar dar uma olhada no fluxo dos Bitcoins, e, finalmente, a semana on-chain aí, o relatório semanal da Glassnode. Eles têm um relatório muito interessante, né? Eles falaram bastante da Lightning Network, que está crescendo de forma exponencial. Não vou falar sobre isso, mas eles tentaram explorar o quê? Eles tentaram explorar para tentar entender quem que tem razão aí. Se nós estamos num bull market ou num bear market. Deixe aí o seu comentário. O que você acha se nós estamos num bull market ou num bear market, tá bom? Então, eles começaram a falar sobre a correção que nós estamos passando aí, que o preço flutuou durante essa semana, entre os 47 mil, aí, atingindo até a casa dos 39 mil dólares, basicamente pela influência do mercado externo, da pressão que os reguladores têm feito, também ao redor do mundo, e da China, obviamente, aí, banindo o Bitcoin pela enésima vez, tá certo, pessoal? Então, eles começam aí mostrando que a mesma coisa que a gente acabou de ver, né? Que o número de transações tem caído muito, tá vendo? E tem chegado aí num nível bearish, num nível aí de muito antes das grandes bull runs. Então, veja só, pessoal, o que para uma pessoa é ruim, né? De estar, gente, ai, nós estamos num bear market. Se você consegue estar numa zona de silêncio, você vai pegar preço melhor para fazer as suas entradas. Então, é só questão de você pensar em como agir corretamente aí, tá bom? Aqui são números de endereços ativos, também mostrei para vocês também a mesma coisa, que ele vinha caindo, né? E ele está numa zona de silêncio, ó, que eles mostram também que está num canal como se fosse um movimento bearish, tá bom? Aqui nesse net growth, eles mostram o crescimento, né? Do número de carteiras que realmente são ativas, então eles pegam as que entraram e subtraem das que estão saindo, que venderam seus criptoativos, tá certo? E basicamente, ele, quando nós estamos num movimento de bull, ele tende a subir esse número, né? E agora nós estamos entrando num silêncio equivalente ao bear market, aí o início do bear market de 18 até 2020. Então, eles mostram isso, mostram que sobrou o quê? Porque sobrou Bitcoin só na mão dos holders, tá? Então, as entidades aí que estão mantendo essas moedas, as que tinham aí, que são essas, por exemplo, a short term holder, né? Ou seja, esse indicador aqui, ele mostra para nós os mãos de alface, né? Que eles estão agora o quê? Com poucas moedas na mão deles, tá certo? Então, eles venderam tudo, eles estão com uma pequena quantidade de bitcoins nas mãos deles. E quem é que está com a maior parte? Está na mão dos holders, né? Então, é importante também sempre observar isso. Onde que está os bitcoins agora, tá vendo? Então, observem, por exemplo, que esse indicador aqui, ó, esse CDD Manit, ele mostra o quê? Ele mostra as moedas que foram, a quantidade de moedas que foi gasta aí nos últimos 90 dias. Quando você está num movimento de bull, tende-se a gastar mais. Quando você vai para um movimento mais silencioso, você tende a ter menos moedas sendo gastas. E nós estamos entrando num nível, ó, de 2019, 2018, em momentos bem silenciosos da rede. E aí, como eu disse para vocês, isso acaba acarretando em boas entradas nessas redes, tá bom? Não necessariamente isso é uma má informação, tá bom? Nesse short time holder supply, o que a gente vê? A gente vê quantos de criptomoedas aí, quantos de bitcoin tem na mão, dos mãos de alface, ó. E veja que o supply deles caiu muito, eles estão aí com apenas 20%, então, isso é uma informação bull, porque já não tem muito mais para onde ir, tá bom? Então, perceba que eles mostram aqui, ó, o high liquid supply seria o quê? A quantidade de moedas que estão aí nas exchanges prontas para serem gastas. Então, veja que elas subiram muito durante anos, tá vendo? E aí, nessa última fase, vem caindo, caindo, depois que atingiu esse topinho aqui, né, que a gente passou agora em maio, ela voltou a subir, mas agora já voltou a cair, 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 cair de novo e nós já estamos numa altura, ó, da época que nós estávamos ali em 2000, em dezembro de 2018, tá? Então, vocês veem que tem caído bastante. Esse net position aí é o fluxo, né, de criptomoedas, de bitcoin que está passando por todas as exchanges, né? Então, percebam que tinha mais bitcoin entrando, tá certo? Dentro das exchanges e agora está saindo cada vez mais aí, está saindo na ordem aí de 70, 80 mil bitcoins por mês da rede, tá bom? Dessas exchanges. Então, isso também significa que o dinheiro volátil está saindo do mercado, tá? O relatório termina falando que para ter bullrun a gente vai precisar do varejo. Então, ele mostra que os holders continuam segurando as suas criptomoedas, mas o varejo a gente perdeu lá em maio, quando teve aquela grande queda. Então, o mercado perdeu um pouco da sua confiança, que aí espera-se que encontremos o fundo aí nessa semana ou na próxima, para então retomarmos uma grande alta aí para o final do ano, tá certo, pessoal? E como eu prometi para vocês, eu vou mostrar agora qual é o indicador. E o indicador, pessoal, é um indicador super simples, é a inflação. Sim, o bitcoin tem inflação e a gente nunca fala sobre a inflação, tá certo, pessoal? E é da onde vem aí os realms que ocorreram durante toda a sua história. Eu vou pegar aqui só de 2012 para frente, tá bom? Então, veja aqui que 2012, quando a gente tem a révia, tá vendo? Como cai o número de produção de bitcoins, a inflação também cai muito. E se vocês acompanharem isso, o que vocês vão perceber? Que os grandes dias para vender bitcoin foi quando a inflação estava alta. Óbvio, quando a inflação está alta, é interessante vender um ativo, né? Uma moeda qualquer, então uma criptomoeda funcionaria da mesma forma. E se você olhar quando você está na zona de baixa, seriam bons momentos de compra, tá? Depois a gente tem um outro halving aqui em 2016. Então, eu vou puxar aqui só para vocês verem a mesma coisa em 2016. Então, veja aqui depois, se vocês quiserem comparar, vocês vão lá observar. Grandes pontos de venda estão aí quando a inflação estava acima de 4,5% ao ano. E grandes pontos de compra quando estava abaixo de 3,5%, tá? Mas vamos ao que interessa, que seria agora, né? Essa zona de 2020. Então, lembra aqui, ó. Certo? Nós tivemos aí o último halving, que foi em maio de 2020. E percebam que nessa zona que nós estamos trabalhando agora, pessoal, quando a inflação passa de 2% ao ano, são bons momentos, ó, de venda. Tá vendo, ó? Olha lá, olha a data, tá certo, pessoal? Vou colocar o preço aqui para a gente acompanhar junto. Ó, tá vendo? Quando você chega aqui, ó. Olha lá, a inflação 2,1%, tá vendo? Quando você chega aqui, por exemplo, ó. Inflação 1,9%, 1,8%, tá vendo? 1,99%, tá certo? E quando você vai nas zonas de baixa, você encontra o quê? Inflação baixa, 1,2% ao ano, tá vendo? Então, uma grande maneira de você acertar, ajudar a acertar os seus trades é olhar a inflação, meu amigo. Por quê? Quando tiver aí, ó, veja que zonas boas de compra estão abaixo de 1,5%. Então, é que aqui está em média de 7 dias, perdão. Deixa eu botar aqui para tirar aí, ó. Agora sim, agora fica mais claro, tá vendo? Quando você pegar dias que baixou de 1,5% aqui, ó, pode fazer sua análise, talvez seja um bom momento, uma boa entrada, tá certo? E da mesma forma, a inflação estiver acima de 2%, pode ser um bom momento de venda, né? Lembre-se aí que a inflação nos Estados Unidos vai bater 5% esse ano. No Brasil, estão falando em mais de 10%, né? Na Europa, 3%. Então, a partir de agora, o Bitcoin começa a ganhar de todas as moedas no mundo, tá? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like aí e comentem aí se vocês já usaram a inflação do Bitcoin como indicador nos seus trades. Espero que ajude vocês, tá bom, galera? A gente se vê!